Olá amigos da TV Sudeste, internautas do Portal 27, é sempre muito bom estar com você e é sempre muito bom trazer para você oportunidades para você fazer boas aquisições, para você adquirir o seu lote, a sua casa. Tem oportunidades que só Imóveis na TV há 15 anos traz para você. São oportunidades para você adquirir a casa própria, para você realizar o sonho de ter o seu próprio imóvel. Vou chamar meu parceiro Leandro, vem para cá Leandro, Leandro é corretor de imóveis, é perito, é delegado do SIN de Imóveis em Guarapari. Leandro, fala para a gente dessa propriedade. Exatamente Fabiano, essa oportunidade aqui de negócio, aqui na área do Recreio Atlântico, oportunidade de negócio ainda esse mês Fabiano. Agora fala para a gente do tamanho e condições de pagamento. O tamanho Fabiano é aproximadamente 100 metros quadrados, forma de pagamento, estuda proposta, pega um carro como parte de pagamento, oportunidade, Fabiano. Oportunidades que você só vê no Imóveis na TV. A TV Sudeste caminha agora para o 16º ano, agora nesse mês de maio, e em 15 anos a gente traz grandes oportunidades para você realizar o sonho de ter o seu próprio imóvel. Esse terreno, com aproximadamente 100 metros quadrados, estuda proposta, pega um carro como parte de pagamento, aqui no Recreio Atlântico, ótima localização. Só o Imóveis na TV traz essas grandes oportunidades para você. Ligue agora para 99861-9496, 99861-9496, o telefone está aqui no rodapé, tem também o WhatsApp, entre em contato conosco, será um prazer trazer você aqui sem compromisso. Só o Imóveis na TV traz para você as melhores oportunidades de negócio. O Imóveis na TV O Imóveis na TV O Imóveis na TV